Bom dia a você que fica comigo a partir de agora, o Tamba o Esporte está no ar. Olha só, você confere agora a cobertura completa da festa de lançamento da maior Copa do Nordeste da história. As novidades, os adversários de Botafogo e Campinense e a análise de cada presidente. E para começar, vamos mostrar o clima de expectativa antes do sorteio das chaves. Que fé era enorme. Afinal, era a festa de lançamento da maior competição da região. Para o Campinense, significava o retorno depois de ficar um ano de fora. Vale lembrar que a última participação da Raposa terminou com o título. O rubro negro quer agora repetir o feito. É um pouco difícil ser campeão da Copa do Nordeste, como vocês sabem, né? A gente foi, só que como a gente criou uma experiência grande nessa Copa do Nordeste, claro que a gente vai fazer um planejamento, um investimento. Não a altura de Esporte, Vitória, Náutico, Ceará, esses times que estão disputando Série A do Campeonato Brasileiro, como também Série B, esses, logicamente, tem orçamento maiores. Mas dentro do nosso orçamento, do nosso humilde orçamento, nós vamos procurar fazer um time competitivo. O Campinense pode servir como exemplo para outro paraibano, o Botafogo, que quer superar a campanha deste ano, quando foi eliminado na primeira fase. O torcedor do Botafogo já se acostumou a grandes participações, a conquista de título. E claro que uma competição como o Campeonato Nordeste, o pensamento nosso, o objetivo nosso, com certeza vai ser de conquistar o título. Em 2014, o Belo caiu no Grupo da Morte. E mesmo torcendo para evitar uma chave forte novamente, Nelson Lira não quis escolher adversários. Que o caminho no próximo ano seja um pouco mais fácil, principalmente na primeira fase, para que a gente possa passar e, consequentemente, alcançar um objetivo, que é a conquista do título de campeão do Nordeste. Postura diferente do presidente da Raposa, que apontou os preferidos para encarar na primeira fase. Se eu escolhesse, evidentemente que eu iria escolher o Cururipe, o Fortaleza, que está no mesmo nível de Campinense, o Salgueiro. Restava apenas aguardar para saber se as bolinhas iriam ajudar. E o evento não foi apenas para realizar sorteio das chaves para a próxima edição. A seleção do torneio foi premiada, assim como foi feito o anúncio do craque do campeonato. E teve ainda mascote, bola, enfim, tudo o que tinha direito. Olha só. Foi uma festa completa. Antes de começar o sorteio, a Copa do Nordeste foi passada a limpo. O presidente da CBF, José Maria Marim, destacou a importância do torneio para a região. Tudo o que eu considero é um ato de justiça aos presidentes das federações, dos respectivos estados, dos dirigentes dos clubes, os patrocinadores e, principalmente, o apoio de toda a torcida do protesto. Eu fico até emocionado porque, quando fui procurado, principalmente, pelos presidentes das federações, dos respectivos estados, que havia necessidade de dar-se o maior prestígio à ação da Copa do Nordeste, eu confiei nas palavras dos meus companheiros na condução do futebol brasileiro. Também teve muita novidade. A primeira delas, a confirmação do fim de um erro histórico. A inclusão das equipes do Maranhão e do Piauí. São 20 clubes participantes na maior Copa do Nordeste da história. Com isso, a taça também mudou. Agora são nove anéis. É que cada um deles representa um estado da federação. É a Lampions League cada vez mais forte. Pela primeira vez, a Copa do Nordeste tem um mascote. Zeca Brito, ou simplesmente Zeca, chegou com a bola da competição. A Asa Branca 2. Zeca Brito, senhoras e senhores. Mostra que conhece só um pouquinho. A seleção dos melhores jogadores da edição 2014 também foi anunciada. A base foi formada por atletas do campeão esporte. Foram seis atletas, mais o técnico, além do craque do campeonato, o atacante Neto Baiano. José Maria Marim ainda interrompeu a cerimônia para anunciar uma premiação extra. Independente de qualquer outra premiação, a CBF também vai premiar o campeão comunhão da Copa. Uma noite de festa e comemorações para a principal competição da região Nordeste. Tenho que chamar a atenção para a elegância do meu querido chefe, editor e repórter, Eduardo Henrique. Olha, foi representando bem o Tambor Esporte. E na hora do sorteio, mais uma vez, parece que o Botafogo caiu no chamado Grupo da Morte. Vamos conferir como é que ficou a divisão das chaves e o que os presidentes do Belo e da Raposa acharam dos primeiros adversários. O Campinense queria uma chave fácil. O Botafogo queria ao menos não cair em um Grupo da Morte. Na hora do sorteio, não saiu tudo como planejado. A Raposa ficou no Grupo E, ao lado de Bahia, que é o cabeça de chave, CRB e Globo, do Rio Grande do Norte. Eu diria que é um grupo equilibrado, tendo como cabeça de chave o Bahia, com investimento alto, com o time de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que é um grupo que, eu diria que não tem facilidade pelo equilíbrio. O CRB com sua tradição, o Globo entra agora, uma surpresa na Copa do Nordeste. Já o Botafogo parece ser atraído para o Grupo da Morte e ficou no D, ao lado do River, do Piauí, que participa pela primeira vez, além de Fortaleza e Ceará, cabeça de chave e atual vice-campeão. Mais uma vez, vamos ter que enfrentar duas equipes tradicionais do mesmo estado. O ano passado foi Sporting Alto, esse ano será Ceará e Fortaleza. Mas eu fico um pouco mais feliz, não tenho nada contra Sporting Alto, mas porque é da terra do nosso treinador Marcelo Vilar. Então, se Deus quiser, ele receberá esse presente de poder estar fazendo essa viagem até Fortaleza. E quem não está esquecido, eu tenho certeza que o Atlético do Botafogo não esquece, foi exatamente em Fortaleza que nós comemoramos o nosso acesso lá dentro do estádio Presidente Vargas para a Série C que estamos disputando esse ano. Quem sabe, não será também lá em Fortaleza que estaremos comemorando a vaga para a segunda fase do campeonato do Nordeste. Os outros três grupos ficaram assim. No A, Vitória da Bahia, América de Natal, Confiança de Sergipe e Serrano da Bahia. No grupo B, estão o Sport e o atual campeão, Sampaio Correia do Maranhão, Coruripe e Socorrense. E no grupo C, ficaram Náutico, Salgueiro, Motoclube e Piauí. O primeiro colocado, mais os três melhores segundos lugares, avançam para a fase de mata-mata. Agora, é contar os meses para o início da Copa do Nordeste 2015.